Desculpem-me a interrupção do vídeo, houve um imprevisto e nós dizíamos que a educação de um jovem era feita através deste livro, História Sagrada, recapitulando o final do outro vídeo, e dos 6 aos 11 anos, e deste livro que era o vestibulino, ou seja, quando o Brasil ainda não estava debaixo dos pés da ONU, que hoje faz programa Emburrecer os Brasileiros, capítulo 9, o princípio de Arquimedes, se você falar do princípio de Arquimedes hoje, ele acha que você está medindo o ar, o ar que medes. Nessa época nós tínhamos aqui esse conteúdo chamado admissão ao ginásio, electrômetro e potenciômetro, então isso nivelava. E nós entrávamos então no ginásio, saia eu do colégio estadual João Fernandes de Brito, o professor Cesário Dória era o diretor e entrava saindo do primário e fazia a admissão ao ginásio, um ano de estudo sobre aquele livro, para ingressar, fazíamos uma prova, era o vestibulinho, aqueles que passassem, como eu passei, então entravam no primeiro ano de ginasial, já no ginásio diocesano de Propriá, a cargo de uma senhora Antônio José Corveiro Soares, que era o vigário diocesano, ele substituiu o bispo, já que nossa cidade ainda não tinha um bispo, não era um bispado, então o vigário é quem dirigia a diocese era, vamos dizer assim, ele era o preposto episcopal, preposto episcopal quer dizer aquele que é posto ali no lugar do bispo, e assim ele fez até que um bispo foi nomeado para apropriar. A educação era programada pelos inacianos, os jejuítas, pelos maristas, irmãos maristas e pelas freiras franciscanas. Esta era a educação básica, veja, unir a fé e a ciência. Esse era o projeto da Igreja Católica Apostólica Romana, dita hoje a Era das Trevas, pelos judeus, maçons, ateus, espíritas e todos aqueles que querem denegrir a imagem da Igreja Católica. Mas eu duvido que hoje um jovem como eu, tivesse, tenha esse conhecimento obrigatoriamente para poder entrar no, para sair do primário e entrar no ginásio. Era um dia, era um ano, estudávamos admissão ao ginásio, era o nome desse ano. Primeiro ano primário, alfabetização. Segundo a cartilha do ABC, como Luiz Gonzaga chama, lá no meu sertão, por caboculê, tem que aprender o outro ABC. Então, tudo na cartilha do ABC. O ABC era primeiro, a cartilha era depois. Então, maravilhosamente assim, a Igreja Católica fazia uma combinação maravilhosa entre as ciências sagradas e as ciências físicas e naturais, hoje chamadas profanas, não sei porquê, porque nada é profano. Tudo é criado por Deus, portanto, tudo é sagrado. E aí, a Igreja Católica tinha esse currículo. Ela programava a educação da juventude e programava a educação para nos fazermos cidadãos, cultos, livres. Livres porque tínhamos conhecimento e não estarmos submissos à França, apesar da nossa família imperial, os Orleans e Bragança, que moram em Petrópolis, serem um ramo francês da dinastia que governava o Brasil. E o francês era ser chique, independente disso, a Igreja Católica, ou seja, universal, unia ciência e fé exatamente com aquilo ali, dizia eu. Aí, fazendo o ano de admissão ao ginásio, que era o livro, o livrinho, que nos obrigava a nivelar, capítulo 12, formação dos vapores no vácuo. Olha, que coisa maravilhosa. Formação, capítulo 12, formação dos vapores no vácuo. Então, tinha aqui todas as noções de ciências físicas naturais. Na tábua das matérias, nós temos aqui, ó. Esse ali é o índice. Hoje se escreve índice. Naquela época, tábua das matérias. Ó, gravidade. Aqui nós temos hidrostática, Embora a fita de adesiva em peça de ver. Imagina, ó. Gravidade, o que é a gravidade. Depois é hidrostática, ou seja, a mecânica dos líquidos. Hidros, quer dizer líquido. Depois nós tínhamos O estudo dos gases. Estudo dos gases. Depois nós tínhamos Meteorologia. Tudo isso tinha que ser aprendido para fazer o vestibulinho. Eletricidade. Com ser escrito ELECTRICIDADE. Do outro lado nós temos MAGNETISMO, né. Hoje nós sabemos Que são duas forças Muito semelhantes. Eletricidade e magnetismo. Tá vendo? Depois vinha o que? Depois vinha Eletricidade dinâmica. Tudo isso Sobra dos padres católicos. Inacianos, os jesuítas, Os irmãos maristas E as freiras franciscanas. E depois Indução elétrica. Desculpem, mas Vou mostrar O que era a educação De um jovem Para entrar No curso ginasial. Ou seja, O seu segundo ciclo. Aqui nós temos Acústica. Não dá para dobrar o livro, não. Aqui nós temos Acústica. Depois Nós temos Óptica. Óptica. Depois nós temos Calor e radiação. O efeito do calor Como radiante. Depois nós tínhamos Complementos de física Com pH. P-H-I-P-C-I-S-L-O-I-S-I-L-O-I-S-I-V-I-S-I-I-S-I-O-I-S-I-S-I-I-S-I-I-S-LI-S-I-S-I-C-I-S-I-I-S-I-S-I-I. Aí, feito o vestibulinho e eu tendo sido aprovado, entrei no ginásio diocesano de Propriá Como eu já disse, o padre José Antônio Covelos Soares era o diretor oficial Mas as obrigações religiosas não permitiam E o padre Darcy era quem efetivamente dirigia o ginásio diocesano Assessorado pelo professor Djalma, que era meu professor de latim Então o padre Darcy era meu professor de inglês Aprendi as primeiras noções de inglês com o padre Darcy Fiquei entre os primeiros, fez um concurso No primeiro ano do curso de inglês, os três alunos que tirassem nota 10 o ano inteiro Iriam para Arapiraca, do outro lado de São Francisco, cidade natal dele Iriamos passar 15 dias na casa dele Foi uma festa Era eu, Valtemi e o Siqueirinha Éramos os três que disputávamos Não podíamos tirar menos de nove Então a nossa briga era uma competição, vamos dizer assim, construtiva Quem tirasse nove, então, era chacoteado pelos outros dois Então éramos três, Valdeci, Marlanfe e Siqueirinha Siqueirinha porque o pai dele chamava-se Siqueira Eu era filho de Sinésio Alves de Oliveira Voltemia não conhecíamos a família dele Ele parece que era de Olheirim muito humilde e nunca falou da família Siqueirinha eu várias vezes conheci o pai dele porque era muito amigo do meu pai Seu Siqueira e meu pai Sinésio Alves de Oliveira Então nós três disputávamos Quem tirasse nove era sacaneado, desculpa o termo Era chacoteado, era motivo de chacota De nove para dez E aí o padre Darcy, nosso professor de inglês Então estabelece um reto, um desafio O aluno que tira dez em inglês o ano inteiro O ano inteiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Junho encerrava-se as aulas antes do São João E voltava em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Encerrava-se no dia primeiro de dezembro Pronto, e aí estava o ano letivo E aí nós três tiramos dez o ano todo E ele arcou com as consequências Mandou que a gente foi na casa de cada um Pediu aos pais que arrumassem a bagagem E ele pessoalmente nos levou primeiro de lancha Tio José da Lancha Que era o dono da única lancha que ia de propriar para colégio Porto Real de Colégio Saindo assim de Sergipe para Alagoas E em Alagoas nós então passamos quinze dias Na casa do padre Darcy em Arapiraca Uma cidade linda, pequenininha e maravilhosa Assim eu tinha minha primeira Vamos dizer assim, meu primeiro prêmio Junto com mais dois amigos Foi agradabilíssimo Porque eu não estava sozinho O padre Darcy visitava a família anualmente E aproveitou para fazer essa visita à família Com os três melhores alunos de língua inglesa Que era a matéria que ele lecionava Ele era o diretor executivo Mas ele era professor de inglês E os três melhores alunos de inglês Tirávamos dez Todas as provas Não podia Aquele que não tirasse dez Perdia o direito ao desafio E aí Nós então Passamos o ano Tirando nota dez E assim nós pudemos fazer A nossa Ganhar o nosso prêmio Visitar durante quinze dias Ser hospedado na casa do padre Darcy Em Arapiraca Alagoas Voltamos E continuamos os estudos E aí Continuamos portanto Já tínhamos feito isso Foi o primeiro ano de ginasial Agora vamos ao segundo Então entre o primeiro e o segundo ano de ginasial Então já disse Encontrei Um amigo do meu irmão Marlito Tavares de Oliveira Que era um gigante Veio aqui me visitar Joselito Marques Silva Que a gente chamava de Galego De Seu Eliseu Galego porque ele era muito branco E não era tipo O tipo O biótipo do brasileiro Ele não era o biótipo do brasileiro E aí nós Chamávamos-nos Galego de Eliseu E aí Eu na primeira parte Não sei se eu Ele me introduziu Até vendo Aqui nós temos uma coleção clássica Infanto-juvenil Deixa-me ler o nome Daniel Defo É Robson Crusoe É o primeiro volume Obras Imortais para a Juventude Obras Imortais para a Juventude O primeiro então Era de Daniel Defo É Robson Crusoe Depois nós tínhamos a segunda obra Que era Os Três Mosqueteiros A segunda obra Os Três Mosqueteiros Da mesma coleção Galego de Seu Eliseu Joselito Marco Silva Foi o meu Mentor intelectual Me introduzindo agora No universo da literatura Da cultura Para ser um cidadão De acordo com a época Culto Já passado Por aquelas duas fases Da história sagrada E do vestibular Do vestibulinho Que era a admissão ao ginásio Depois nós temos mais outro aqui Que é As Aventuras do Barão de Murchausen Então Faz parte da coleção Depois nós temos aqui De Cervantes Miguel de Cervantes Dom Quixote de La Mancha Dom Quixote de La Mancha Veja Tudo isso Foi a minha cultura Graças a Joselito Marco Silva Eu lendo Essas obras Infanto-juvenis Tem mais As Viagens Maravilhosas De Marco Polo Marco Polo Não era Gulliver Mas eu li também Gulliver No país de Lilliput Gulliver Viajado E Gulliver Esse aqui é de Marco Polo Ele vai à China E finalmente aqui Finalmente uma parte da coleção De Alexandre de Dumas O Conde de Monte Cristo Uma das obras mais lindas Que vocês podem ver O Conde de Monte Cristo Então Edmond Dantê É injustiçado Preso E termina-se Preso Prisão perpétua Por uma injustiça Por uma vingança De os banqueiros E ele termina Surrindo da ilha Estou resumindo E o companheiro De cela O companheiro Alexandre de Dumas Ou Dumas Alexandre Dumas Em português E aí temos a coleção completa Então aqui José Lito Marques Silva Me introduz Na literatura Infanto-juvenil Era obrigatório E aí eu me torno agora Um aluno Do ginásio De Assezão de Propriá Conhecedor Dos clássicos Infanto-juvenis Pronto Uma vez que fiz Várias incursões Aí ele me leva Para um grau acima José Lito Marques Silva Ele aí vai continuar A pedagogia Começando com Obras Infanto-juvenis Aquela enciclopédia O Tesouro da Juventude Que eu recebi de presente E Onde já constava A história Reinações de Narizinho O Sítio do Picapau Amarelo Isso eu estava Entre os 11 Eram 4 anos Ginásio de A Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano Eu estava em Propriá Sergipe Ginásio de Assezão de Propriá A cargo de Padre Darcy Ganhei o prêmio Nós três se queriam Eu e o Esqueci agora o nome do terceiro Está vendo? Então Ganhamos o prêmio E fomos para a Piraca Então Assim foi a educação Que eu tive A educação Científica Noções científicas Os padres jesuítas Tinha uma educação Chamada Humanista Ou seja O homem integral A religião E a ciência E isso foi quebrado E infelizmente Nós hoje temos A ciência e a fé Estão voltando Nós Na série passada Terminamos com três vídeos Mostrando que Retornamos A essa A essa A essa metodologia Depois de 300 anos De ignorância Graças aos Famosos sábios Galileu Galilei René Descartes E ao postulado Da objetividade Que foi denunciado Pelo Dr. Jacques Monod Prêmio Nobel de Medicina Aí Galego de Cializeu Que era o nome de José Lito Marcos Silva Agora vai me introduzir Na literatura Já Mais madura O Infanto Juvenil Fica Não é só aqueles E aqueles Eu estou mostrando Uma enciclopédia Entre muitas Tesouro da Juventude Tinha 18 volumes Esse aqui Parece que tinha 10 Começa com esse Os clássicos Da literatura Infanto Juvenil Mas o mais Impressionante Para mim ali Foi o Conde de Monte Cristo E ele vai agora Me introduzir No universo Da literatura Do jovem adulto Madame Bovary De Flaubert Gustave Flaubert E aí Depois de Madame Bovary Ele vai me levar Para a relíquia De Essa de Queiroz Um dos autores Mais famosos Aí eu me lembro Da pergunta Que o professor De literatura Fez ao aluno Quem foi Essa de Queiroz Aí O ignorante Lá Do aluno Disse assim Foi um famoso Cientista E o professor Interrompeu E disse Essa não Fazendo um trocadilho Com essa Que era o nome dele E E essa não Essa não Foi um Um famoso cientista Foi um famoso Escritor Essa de Queiroz A relíquia O crime Do padre Amaro Que é uma obra-prima dele Mas ela combateram A igreja católica Ele era maçom E a função A briga Antimaçonaria E a igreja católica Era terrível A maçonaria Educava os seus Homens superiores E a igreja católica Educava os seus Homens superiores Assim Eu Católico Recebendo a educação Primorosa Através dos Inacianos Os jesuítas Dos Maristas E das irmãs franciscanas E do outro lado A maçonaria Produzindo também Os A elite maçônica Então é uma elite maçônica Contra a elite católica Então hoje Acho que nenhuma das duas Tem mais elite Não existe mais elite Estamos agora Completamente Ao léu Feito prostitutas Passando de mão em mão E a nossa educação Aqui vai a denúncia É feita É planejada Na ONU Para que nós Emburreçamos O brasileiro Não tem mais Conhecimento Se você perguntar A um jovem De 17 anos Quem foi essa De Queiroz Ele vai ficar Completamente Louco Se você perguntar A ele O que é que é Sagarana Um dos mais famosos Romances De Guimarães Rosa João Guimarães Rosa Ele não vai ter ideia Do que que é Isso era a cultura Que José Lito Marques Silva Me introduziram Então depois Dos contos Infanto-juvenis Ele me introduz Agora no universo Dos jovens adultos Com Essa literatura Então Aí Não fica Aí Ele vai além Ele vai me levar Agora A grande literatura As enciclopédias Que são Tá vendo Aqui nós temos Lugares misteriosos Atlas do extraordinário Lugares misteriosos É uma enciclopédia também Viu Ela tem Parece que Oito volumes E eu Peguei esses dois E construções Fabulosas Se vocês Não vamos Paginar Porque não vai dar tempo Já estamos a 21 minutos Mas vamos pegar Apenas um exemplar De cada um Aqui de construções Fabulosas Eu vou selecionar Para vocês A estátua Da liberdade E vou compará-la Com o equivalente Russo Que ninguém conhece Que é a estátua Da mãe pátria Homenagem Aos heróis Olha o tamanho Das pessoas Minha gente Olha o tamanho Das pessoas Olha o tamanho Da estátua Imagina o colosso Que era Estão Menageados Os russos Que tinham dado A vida Pela pátria A mãe pátria É o nome Dessa Desse colosso E Que ninguém conhece Enquanto que A estupidez Da estátua Da liberdade Que é o retalto De Mitra Atochando A reposta De Mitra Atochando Dos brasileiros Com o livro Que o pai Te disse Que seria A doutrina De Lúcifer Porque ele gostava De chamar Mitra De Lúcifer Lúcifer Quer dizer O portador da luz E aqui ele está Coroado de sol Porque ele é o Cristo Do Zoroastismo Que é a verdadeira Religião do Supremo Conselho Para passar um nariz Já disse a vocês Eu ainda não tinha Essas noções Mas esse livro aqui Já falava a respeito Do que a cultura oficial A respeito Diz aqui Já estava lendo Coleções Que já não eram Mais brincadeira De criança Construções Fabulosas E lugares Misteriosos Então vamos ver Aqui O que é que nós temos Em lugares misteriosos Aqui nós temos As Morrejo Daru A primeira cidade Planejada Morrejo Daru Aqui está Uma estátua Típica De Morrejo Daru Mas não era Ela que eu queria Então a cidade Que tinha Uma planta Foi planejada Foi planejada Como Brasília E Vamos ver se tem Alguma coisa Mais interessante Petra A cidade Escavada Na pedra Que vai por aí Então Era outra coleção E assim Devo a esse Cidadão Joselito Marques Silva Ele esteve aqui Me abraçou E com felicidade Forte Tenente aposentado Do exército Ele se reformou A gente nos aposentava No exército Não aposenta Reforma Como Ele foi dentista E aí se reformou E então Veio aqui Viajava Com salário bom Viajava pelo mundo todo E perguntou Se eu tinha ido Apropriar Eu tinha ido duas vezes Mas já não conhecia Ainda não conhecia A ponte Que ligava Apropriar Ao Porto Real De Colégio Quando eu fiz Esse pescurso Fiz na barca Do tio José da Lancha Era uma lancha Com tututututututu Tem um motor Na polpa E E E aí a gente Foi para De apropriar Para Porto Real De Colégio Gozando assim Do prêmio prometido Pelo padre Darcy Então Assim nós terminamos Esse vídeo Desculpem a interrupção Mostrando mais uma vez Que a nossa delícia Era complementada Na época Aqui não existia isso Aqui já é a Rede Globo Que produziu Nós tínhamos Na verdade Era desenhos Era desenho Está vendo Aqui está o Saci Peredê A boneca Emília Narizinho Pedrinho E E vai por aí Então Agora a Rede Globo Conseguiu produzir isso Em Em uma Em formato Que Admirável Parabéns Não tem nada contra Mas Então Nós não tínhamos Essa Essa capacidade Essa condição Então Nisso consistia A educação Dada Pelos padres Jesuítas Aos Aos A elite católica Enquanto que a elite Maçônica Era Era educada Para combater A igreja católica A igreja católica Preparava A sua elite Para combater A elite maçônica Então Era um combate De titãs De novo Fechando o vídeo Há 25 minutos Ainda temos 5 minutos Está vendo O sítio do Picapá Amarelo Na versão Original De Monteiro Lobato Ele mesmo Produzia Na editora Globo Que era dele E aqui Os direitos Atrais São comprados Pela Rede Globo De televisão Sistema Globo E aqui Nós já temos A última série Aqui já são Os atores Da última série Então Visconde Sabugosa De Chapéu O Saci Pererê A Emília Que é a boneca De cabelos Avermelhados A Vovó Benta A Dona Benta Pedrinho Narizinho O Visconde Sabugosa Que era o porquinho Não Era o porquinho Não Não era o porquinho Não me lembro agora O nome do porquinho O Visconde Sabugosa Era o boneco De milho Boneco De milho Então aqui Nós vamos ter E a Dona Anastácia Aqui Anastácia Que era A negra A empregada Aqui Mareninha Muito bonitinha O Saci Pererê Que é Anastácia O Visconde Sabugosa Que era o boneco De milho O porquinho Não me lembro Do nome dele Não E Pedrinho Dona Benta Que era a vovó Que contava Que educava As crianças Naquele tipo De Monteiro Lobato Era fera Então ele Reproduzia A cultura Que Jesuítica Então Assim eu fui educado Me tornando Um jovem adulto Culto Para rivalizar Com a A educação Maçônica E aí Essas duas escolas Que vais Iam fazer Com que Hoje nós temos Aqui Na estante virtual Um compacto Os 18 volumes Do tesouro da juventude Está aqui Estante virtual Capa ilustrativa De 18 volumes Do tesouro da juventude Foi Uma das enciclopédias Que me deu o mais prazer E assim Através Dessa enciclopédia E de outras Eu fui cada vez mais Me educando Para poder Penetrar Nas Na elite católica E Combatendo assim Os erros Da maçonaria Que pretendia Tornar o Brasil Submisso A Inglaterra E as nações As nações Da 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 Europa Principalmente A Inglaterra Mas Nós nos tornávamos Assim É Escravos Da cultura europeia O Brasil era uma colônia Nessa época da França Já que a nossa família Reinante Era a família Dos Orléans E Bragança Do Duque de Orléans Né E então Morando em Petrópolis Daí vai Sai o nosso Último Imperador Dom Pedro II E que vai ser Exilado na França Com a Proclamação Da República Então Vamos agora Deixar Para o próximo Vídeo Esse Vamos considerá-lo O mesmo Que o anterior Já que ele foi Interrompido Aos 7 minutos E nós Vamos então Terminar aqui Aos 30 minutos É Ficariam 37 minutos Os dois vídeos Vou postar ambos E aqui terminamos Então Deem o seu like Não se esqueçam Comentem o vídeo É importante A mãozinha É muito importante Tá Comentem E vejam Uma história Dentro de outra história Esse será Tudo no universo Comprova A existência De uma força inteligente É o que eu estava Cada vez mais Chegando Essa conclusão Então Há uma força inteligente Essa força inteligente Me ouviu E eu vou chegar A essa conclusão Mas Ainda não cheguei Ainda estou Apenas Nos Na aventura Da busca Como Odisseu Como Abraão Como Os irmãos Polo Marco Polo E o irmão E assim As viagens De Gulliver Viajante E peregrino Até o próximo vídeo Este e o anterior Constitui um só Já que o outro Foi interrompido Inopinadamente Até o próximo E o próximo